E aí pessoal, acabaram as férias, eu tô de volta com a ciclovia, tava com saudade de registrar as infrações diárias, tirar férias é bom, viajar é bom, voltar pra casa é bom e trabalhar também é bom, tudo tem seu valor, tudo tem seu espaço, então tamo aí de volta. Foram 32 dias de férias, os 30 por direito, mais 2 que eu tinha de folga, emendei tudo, por isso que não tava tendo vídeos da ciclovia, é o caminho que eu faço de trabalho. Como eu tava de férias né, não dei um tempo também da ciclovia, mas agora voltamos, vamos aí, o PSS tá aqui. Então é isso, foram alguns vídeos aí publicados só de passeio, de giro né, subestado, alguns aqui por Vitória também, depois lá em Santa Catarina. Foi um tempo bom, deu pra aproveitar bastante, deu pra descansar, tamo aí voltando renovado. Bora lá, de volta, ciclovia! Uma parada que eu tô reparando, é que a posição de semáforo da ciclovia tá bem lá no alto. Subiram os semáforos, mas tá bem lá em cima. Ficava mais na parte do meio ali do poste, mais pra baixo até, mas tá bem lá em cima. Uma parada que eu tava pensando, né, refletindo durante a férias, é que, pô, pra você que assiste todo o vídeo, eu te agradeço por assistir, só que às vezes parece que fica uma coisa muito repetitiva, né, porque são as mesmas cenas, basicamente, todo dia. Um ciclista na calçada, um pedestre na ciclovia, um ciclista na contramão, basicamente as mesmas cenas. Tem que ser mostrado, porque também penso num cara que chega aqui no vídeo meu, que é um acidente, né, chega aqui por acaso, esporadicamente. O YouTube indica lá e ele vai e assiste um vídeo. Esse cara tem que coletar alguma informação importante. Né, eu penso nisso, o cara chega aqui esporadicamente. Bom dia. Bom dia. E aí, pô, ele tem que ver alguma informação relevante pra vida dele, né. Então, é isso, cara, é um trabalho a ser feito. Olha o motoqueiro, maluco. É mostrar mesmo. O que tem acontecido. O carro aí também tá fazendo doideira. Tô fazendo merda no trânsito. Cadê, hein? Tô fazendo merda no trânsito. Vou pra árvore. Tá sem sinal aqui. Tô fazendo merda no trânsito. 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 Tchau, tchau. Tchau.